Quem aqui sabe o que me irrita? Sim, gente, tem coisas que me irritam. E hoje eu achei que esse era um tema bem diferente pra gente estar falando aqui e pra vocês saberem um pouquinho mais sobre mim. Então, eu vou falar algumas coisinhas que me irritam pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem porque é um vídeo bem aleatório, mas que eu achei legal trazer. Mas antes, eu já quero pedir aquele like pra me ajudar na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo pra ficar sempre por dentro das novidades. Mas agora chega de papo e vem comigo conferir. Bom, gente, ninguém é de ferro, né? E sim, eu tenho algumas coisas que me irritam. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, a primeira coisa que me irrita e muito é pegar fila e esperar. Eu não suporto esperar, eu não suporto ficar na fila. Seja em loja, seja em banco, seja em supermercado. Quando eu vejo que tem fila, dá vontade de largar tudo e sair. Porque eu realmente não gosto de fila e eu acho que ninguém gosta, né? Porque ninguém merece perder o nosso tempo precioso em fila. Ali parado, esperando, esperando, esperando. E parece que nunca vai chegar a nossa vez. Mas, como tudo na vida, tem coisas que fazem parte. Nem tudo é mil maravilhas. Então, sim, gente, é necessário a gente pegar fila, mesmo não gostando. Outra coisa que me irrita e, na verdade, me irrita pela falta de bom senso da pessoa. Não é nem o fato da pessoa estar fazendo o ato em si. É a pessoa estar vendo um vídeo ou escutando música em algum lugar sem fone de ouvido. Principalmente em restaurante, eu acho muito chato quando a pessoa pega e põe aquele vídeo ou aquela música bem alto porque vai mostrar pra alguém. Ou o que seja, que tá vendo ali alguma coisa. Seja em restaurante, seja em algum lugar público. Poxa, você não tá ali sozinho. Você não tá na sua casa. Então, usa o bom senso. Leva sempre um fone de ouvido na bolsa. Eu acho que não custa nada. Que se é uma coisa que realmente você tem que escutar, você pega, liga o fone e escuta. Tem também muitas mensagens de voz que hoje em dia a gente recebe. Principalmente pelo WhatsApp. E daí a pessoa acaba clicando ali pra escutar. E todo mundo fica sabendo da vida da pessoa. Então, eu acho que isso não é necessário e um pouquinho de bom senso já resolve tudo. Outra coisa que me irrita é quando a gente tá vendo um filme ou alguma coisa na televisão e alguém fica se metendo e falando no meio. Sério, eu não suporto isso. Principalmente filme. Eu não sou aquela pessoa que fica muito tempo na frente da televisão. Na verdade, eu não assisto novela. Eu não assisto quase nada de televisão. Então, as poucas coisas que eu assisto, eu quero pegar e tirar um tempinho ali pra realmente tá assistindo e vendo. Seja um documentário ou seja um filme. E se alguém ficar falando no meio, atrapalha. A gente perde a linha de raciocínio e eu acho que vai tudo por água abaixo. Então, eu gosto de sempre ver filme mais tranquila. E sem que ninguém fique falando no meio. Porque isso realmente me irrita. Que é ver então se a pessoa fica dando spoiler ou dando direta que vai acontecer alguma coisa. Ou sei lá. Eu não gosto real. Outra coisa que é minha pessoal. Que eu ando rápido, de natureza. Seja pra passear, eu sempre ando rápido. Eu não consigo andar devagar. E me irrita quando a pessoa tá andando devagar na minha frente. E eu tenho que ficar assim, sabe? Tipo, freando. Porque senão eu vou atropelar a pessoa. Então, isso acaba me irritando. Aí eu desvio e vou. Porque eu realmente não consigo andar devagar. Eu mesmo, o meu devagar é rápido. Então, se a pessoa anda muito devagar, eu vou na frente porque eu não consigo. E a última coisa que me irrita é quando eu vou numa loja ou em algum estabelecimento. E a pessoa me atende mal. Sim, gente. Eu não suporto ser mal atendida. Também em telefone, quando você precisa de alguma coisa e a pessoa tá de má vontade. Eu acho que é muito chato isso. Eu acho que as pessoas que lidam com pessoas têm que estar preparadas. E ter aquele jeitinho de saber lidar com as coisas e não chegar já dando patada. Porque a pessoa que tá ali pra ser atendida não tem culpa de nada. Então, eu acho que também um pouquinho de bom senso pra ter aquele jeitinho, um atendimento legal. Eu acho que quando você é bem atendida, você se sente bem. E quando você vê que você tá atendendo uma pessoa que tá gostando de ser atendida por você, eu acho que esse retorno é muito gratificante e vale toda a pena. Concordam comigo? Bom, gente. Basicamente, são essas coisas assim que eu lembro que mais me irritam. E eu quero saber quais são as coisas que mais irritam vocês. Eu quero saber porque eu sou curiosa também. E eu quero conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Então, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler e tá respondendo vocês. Combinado? Bom, gente. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, diferentes, até pra tá conhecendo um pouquinho de mim, me conta também que eu vou adorar saber. Mas então é isso. Chega de papo por hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!